Márcia Zarur, bom dia pra você. Mais uma semana chegou, Márcia. Mais uma semana, mais uma segunda. Bom dia, Rafael Tebas. Bom dia, Ariane Bittencourt. Bom dia, Diego Amorim. Bom dia. Nossos ouvintes queridos da Nova Brasil Brasília. É isso aí. Mais uma semana então. Márcia, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa convoca já pra essa próxima sexta-feira, agora, dia 12, uma audiência pública pra tratar da cessão de um terreno pra Fundação Atos Bulcão. Isso pode significar um primeiro passo pra uma sede permanente da Fundatos, Márcia? É exatamente isso que a gente tá esperando, que a gente tá torcendo. E que a gente... Vocês lembram daquela música, O Sal da Terra, do Beto Guedes? Sim. Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois. Essa música... Tava esperando você cantar, Márcia, mas você recitou. Tava aqui já na expectativa de ouvir a voz da Márcia. A gente ia ter falado que não lembrava. Não lembrava. Como é que é o ritmo dessa música? Quem canta aqui na Nova Brasil Brasília é Diego Amorim, né? Vamos pedir pro Diego Amorim dar uma palhinha da música? Só a sexta-feira. Só a sexta-feira. Ah, não. Abre uma brecha aí, segunda, para homenagear Atos Bulcão. Então, a gente vai precisar de todo mundo. Isso não é nem um convite pros nossos ouvintes. É um pedido. A gente precisa realmente encher, lotar essa audiência pública, porque Atos Bulcão está na cidade, é o artista referência, eu acho que é a marca da cidade, e não tem uma sede própria fundação até hoje. Você acredita? Impressionante. Eu não sabia, Márcia. Pois é. É um negócio que deixa a gente muito espantado, né? Porque Atos Bulcão dedicou 50 anos da vida dele à Brasília. A gente tem a arte de Atos Bulcão espalhada pela cidade, quem está acompanhando com imagens pelo YouTube pode ver alguns dos painéis lindos que ele fez para a cidade, integrando a arte, a arquitetura, e uma coisa muito especial de Atos Bulcão é que ele tirou a arte, as artes plásticas de dentro dos museus e espalhou pela paisagem. Então, você está andando pela rua, você se depara com a obra de Atos. Você tem dentro dos prédios públicos, claro, mas você tem no parque da cidade as paradas de serviço, ali com aqueles azulejos, você tem painéis de azulejos de Atos Bulcão por toda parte, Mercado das Flores. Ah, Mercado das Flores ali perto do cemitério, ali também tem um painel, né? Também tem um painel de Atos Bulcão. Vendo e aprendendo, isso eu não conhecia, não. Ele democratizou o acesso à arte. Qualquer pessoa pode ver um painel de Atos, isso é muito lindo. Atos não só se dedicou a embelezar a cidade, como se dedicou a levar a arte para todo mundo. E foram 50 anos desse trabalho em Brasília. A história do Atos é muito bacana, porque ele trabalhou como assistente do Portinari na igreja da Pampulha, em Belo Horizonte. E aí foi chamado, a partir disso, o Oscar Niemeyer chamou, em 1958, o primeiro trabalho que ele fez foram os azulejos da igrejinha Nossa Senhora de Fátima, que hoje eu acho que é a maior marca registrada de Brasília. Não tem como olhar para esse azulejo da Pombinha e da Estrelinha e não remeter a Brasília e não pensar em Brasília. Eu acho que é o maior símbolo da cidade esse azulejo hoje. Uma curiosidade, o azulejo da igrejinha é o único azulejo figurativo do Atos Bulcão. Todos os outros são formas geométricas, são abstratos. E aí a gente tem também os blocos na fachada do Teatro Nacional, que são belíssimos e tem uma curiosidade também a respeito desses blocos. O Niemeyer encomendou para o Atos Bulcão uma obra para essa fachada, que fosse pesada, e leve ao mesmo tempo. Como fazer uma coisa pesada e leve ao mesmo tempo? O que ele pensou? As sombras. Então ele fez blocos diferentes e à medida que o sol vai se movendo ao longo do dia, essas sombras vão fazendo diferentes desenhos nessa fachada. E o nome dessa obra do Teatro Nacional é O Sol Faz a Festa, por causa disso, porque é uma festa do sol e em diferentes momentos do dia você vê diferentes formas ali. E ele conseguiu esse desafio. Pesado e leve ao mesmo tempo não é fácil, né? Incrível. Incrível, né? Incrível. Você, qual a obra do Atos que você viu aqui na cidade, você que está vindo de fora, que mais te chamou a atenção, Rafael? Eu vi no Congresso Nacional, ali no Congresso... No Salão Verde, né? No Salão Verde. Que é o Ventania. Ventania. Mas eu quero passar no Mercado das Flores também, que eu gostei, achei bem bonito. É, bem bonito. É lindo, lindo, lindo. Bom, Atos Bulcão, apesar de toda essa contribuição que ele deu para a cidade, até hoje a Fundação Atos Bulcão não tem uma sede própria. De todos os grandes mestres da cidade, JK tem o Memorial JK, que o Rafael Tebas fez a entrada sexta-feira falando um pouco desse monumento. Oscar Niemeyer é homenageado com o Espaço, Lúcio Costa é homenageado, Israel Pinheiro é homenageado e Atos Bulcão não tem uma casa para chamar de sua. Então, eu acho que é uma dívida que a cidade tem. A Fundação Atos Bulcão foi inaugurada em 1992 e é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos, de utilidade pública distrital, qualificada como Organização da Sociedade Civil do Interesse Público, MOCIP, e certificada pelos direitos da criança e do adolescente do Distrito Federal. Presta um serviço importantíssimo. A gente tem lá a Valéria Cabral, que é a secretária executiva, que está há praticamente 30 anos dentro da Fundação. E a Fundação faz um trabalho muito importante com as crianças, levando esse legado do Atos, essa memória do Atos, explicando para as crianças o que ele fez pela cidade. E tem várias atividades com adultos também. E tem um acervo de 700 obras de Atos Bulcão, que hoje não conseguem ser expostas ao mesmo tempo, porque não tem um espaço de museu. Imagino que a cidade está perdendo em não ter um museu Atos Bulcão. Então, a cessão desse terreno é muito importante para que a Fundação possa construir essa sede permanente e fazer um museu de Atos Bulcão em Brasília. Eu acho que a cidade deve isso a ele e a cidade ganharia um presente muito importante se tivesse isso. E aí tem uma outra coisa. O governo do Distrito Federal chegou a ceder esse terreno em 2009. Teve uma solenidade com pompa e circunstância, banda de música. Fizeram uma pedra fundamental ali ao lado do... Agora é espaço ibero-americano, mas era Funarte, antigo complexo da Funarte. Naquela área ali, perto do eixo monumental, quando você desce para o Congresso Nacional, ali atrás da Torre de TV. Esse terreno foi cedido para a Fundação, só que depois emperrou na parte burocrática. E nunca foi porque... Na época, o governador era o Paulo Otávio, mas ele ficou muito pouco tempo. Depois ele saiu porque tinha uma série de problemas ali naquele momento com o governo. Então, ele ficou muito pouco tempo, cedeu o terreno, mas saiu. E aí emperrou burocraticamente. E está, desde então, a Fundação tentando desemperrar essa parte burocrática porque tem um projeto de um prédio que foi deixado pelo Lelé, o João Filgueiras Lima, que é um arquiteto super famoso, que foi parceiro do Atos na Rede Sara, deixou um projeto pronto, maravilhoso. Bonito, hein? Para quem nos acompanha com a imagem, está aí no YouTube. O prédio parece, lembra uma ave, assim, né? Tem uma coisa... As ondas, né? É, é lindíssimo, é belíssimo. Esse projeto está pronto, esperando só a liberação do terreno. Então, agora, a gente aqui, quando precisa criticar, a gente critica, mas quando precisa dar o crédito, também a gente dá. Então, eu gostaria muito de dar o crédito ao secretário de Cultura, Cláudio Abrantes, e o secretário de Governo, José Humberto, que estão super empenhados em conseguir resolver essa questão do terreno. Existe essa vontade, e essa audiência pública é para que a Fundação prove que ela tenha uma utilidade pública. Por isso, vamos precisar de todo mundo. A gente precisa dos brasilienses, das entidades, das pessoas, os ouvintes que estão acompanhando a gente, compareçam às 11 horas da manhã de sexta-feira ao auditório do Museu da República para dizer que Atos é importante e que a Fundação Atos Bulcão é muito importante para a cidade. Queremos esse prédio do Lelé, queremos o Museu Atos Bulcão, queremos a obra desse grande artista que tem as obras fora do museu também, mas a gente quer também um museu com esse acervo lindo que ele deixou em vida para a Fundação Atos Bulcão. Que lindo. O terreno seria justamente esse, ou pode ser um outro terreno? Não, o terreno é esse. Ele já está definido, ele está adotado dentro da área da Secretaria de Cultura, então é o terreno para a Fundação e o projeto do Lelé foi feito para aquela área, porque é um terreno comprido, então o prédio já foi pensado ali para aquela área. Então está tudo certo. Agora, normalmente quando você tem uma sessão de direito, de terreno, você precisa de uma licitação e a Fundação não tem condições de entrar numa licitação, por isso ela precisa provar que ela tem o interesse público, porque daí dispensam, o judiciário dispensa essa licitação e conseguem desemperrar essa burocracia para ceder o terreno e aí a Fundação que lute para conseguir captar os recursos para construir o prédio. Mas aí é um segundo passo. Uma dor de cada vez, primeiro terreno, não é, Márcio? Um degrau de cada vez, primeiro terreno. E é uma coisa que eu acho, que é uma dívida que a cidade tem com Atos e ao mesmo tempo é um presente para a cidade, porque você tem um prédio belíssimo do Lelé que você vai ter erguido ali e um museu Atos Bucão. Mais um ponto turístico importantíssimo. É, ponto turístico, preservação da memória da cidade, valorização do que é nosso, tem um monte de coisa aí bacana. A Fundação, ela faz esse trabalho super importante, eu digo, eu brinco que a Valéria Cabral é a guardiã do legado do Atos, da memória do Atos, é uma pessoa que tem trabalhado nisso, assim, dedicou a vida dela, né, era amiga pessoal do Atos e dedicou a vida dela a fazer isso, a não deixar que Atos fosse esquecido, né. E ela está nessa luta há muito tempo e a Fundação está em condições muito precárias de funcionamento hoje. Ela já mudou de sede várias vezes, funcionou uma época no centro de dança, aí a Fundação foi despejada do centro de dança, passou para lojas alugadas, ficou muito tempo ali na 404 Sul, funcionando ali numa lojinha pequena, e hoje está funcionando na 510 Sul, com entrada ali pela W3 e pela W2. Mas é um espaço ainda muito pequeno para todo o acervo que a Fundação tem e com um aluguel exorbitante. E a Fundação não recebe nenhum recurso público. Então, ela vive da venda dos produtos da lojinha. E isso não é suficiente para todos os gastos que a Fundação tem. Então, esse terreno resolveria todos esses problemas. Daria uma sustentabilidade para a Fundação e, ao mesmo tempo, um museu para Brasília, um complexo ali que vai ter auditório, que vai ter biblioteca, que vai ter uma série de coisas. Então, o Centro Cultural Atos Bulcão, essa sede permanente, é uma coisa que a cidade... Seria um presente para a cidade, um presente que a cidade daria para Atos Bulcão, que dedicou 50 anos da sua vida para embelezar a nossa cidade, para criar coisas lindas que a gente vê e que nos fazem mais felizes quando a gente passa por uma obra dele. Sensacional, né? Uma notícia realmente muito boa. Tomara que dê certo também. Márcia, muito obrigado e até a semana. Eu quero só reforçar, então, essa audiência pública. Sexta-feira agora, desta semana, dia 12, às 11 horas. 11 horas da manhã. No Museu da República. No auditório do Museu da República. Que é a bola ali, a cúpula no eixo monumental, tá, gente? Exatamente. Por favor, gente, compareçam. Compareçam, brasileenses. Vamos comprar essa briga boa para a cidade. Vamos, vamos. Coisa boa. E olha, se Atos Bulcão estivesse vivo, ele teria completado na semana passada, no mesmo dia que eu, eu faço aniversário no mesmo dia de Atos Bulcão, dia 2 de julho, ele teria completado 106 anos de vida. Atos Bulcão que faleceu aos 90 anos, em julho de 2008. E quem fez aniversário essa semana também foi Márcia Zaru. Parabéns, Márcia Zaru. Obrigada. Muito bem. Ganhei parabéns aqui. Muita saúde, muita paz, muito amor. Que a vida te retribua e tantas coisas boas que você faz pela nossa cidade. Amém. Eu passei um aniversário muito feliz, com muitas mensagens, muito carinho. Eu fico muito grata, assim, grata mesmo. Foi um momento de agradecer, agradecer essa cidade que eu amo e que retribui esse amor todos os dias para mim. Muito feliz. Gente, obrigada. Parabéns. Até semana que vem. Parabéns, Márcia. Mesmo que a semana seja difícil, que ela seja maravilhosa e que essa audiência lote no Museu da República, sextas, 11 da manhã. E aí Obrigado.